A tiragem excepcional de 5 milhões de exemplares do Charlie Hebdo a um preço de 3 euros não deu conta da demanda. Centenas de exemplares da última edição do semanário, que rapidamente se esgotou na França, estão sendo vendidos nesta quarta-feira a preços exorbitantes na internet. As ofertas propõem preços que vão de várias centenas de euros a dezenas de milhares de euros. A revista fez grande sucesso nesta quarta-feira na plataforma de vendas online eBay. Cópias digitais do número produzido pelos sobreviventes do ataque que dizimou a redação do semanário no dia 7 de janeiro circulavam em vários sites de download legais. O eBay anunciou que iria retirar as revistas digitalizadas e oferecidas em formato PDF do site.